Que responsabilidade, presidente, a voz do Rio de Janeiro, a voz do Morro, a voz do Asfalto, uma voz fanha, com uma gripe que não me larga, mas uma voz sincera. Em primeiro lugar, para dizer que não podemos ser insensíveis à justa cobrança e pressão dos advogados da União, de várias carreiras jurídicas que não aceitam tratamento diferenciado. O pleito pela PEC 443 prossegue, continua, e esperamos que ela seja apreciada em breve, apesar do governo, através do seu líder José Guimarães, dizer que ela abre possibilidade de muitos pleitos indevidos e que o Estado brasileiro não comportaria. O que é de justiça, sem nenhuma demasia, sem nenhum supersalário, o Estado brasileiro deve acolher. Mas eu queria, senhor presidente, aproveitar esse tempo da liderança nessa sessão, que é o que tudo indica, não terá ordem do dia. Para quem ainda não sabe, a ideia é, a partir das 19 horas, aí sim, começar a apreciação da medida provisória que tranca a pauta. Mas, para dizer que reforma política, que é o tema do momento, tem que produzir o condão de reencantar a população com a atividade política. Nós somos olhados de soslaio, de banda, pela população brasileira hoje, exatamente por sermos a expressão concreta, institucional, formal, material, da chamada política. E a política padece hoje no Brasil, mais do que ontem, de profunda falta de credibilidade. Aquele clamor de 2013, não nos representam, tem que ser percebido por cada um de nós e, numa perspectiva dinâmica de mudança do sistema político para que ele se torne mais representativo e não prossiga, como é hoje, capturado pelas grandes corporações financeiras. A média de gasto na eleição de 2014, 2,513 parlamentares que se elegeram, é de 1 milhão e 400 mil reais. Isso é um absurdo, isso é antidemocrático. E esse é um aspecto que a reforma política, se quiser ser digna desse nome, deveria abordar. Mas quero destacar, senhor presidente, e umas colegas, e todos os que assistem a essa sessão, que amanhã, uma iniciativa muito meritória, a maior tentativa, nos últimos tempos, desde o ano passado, de vincular o debate político com a sociedade, ali na base, ali onde o debate não chega, foi a da coalizão democrática pela reforma política e eleições limpas, que tem um elenco de mais de 104 entidades lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essas entidades e a CNBB, claro, com o seu compromisso com o Estado laico, aqui não é espaço de proselitismo religioso, nem mesmo de cultos, o espaço laico do Parlamento. As diferentes igrejas e mesmo a praça pública, claro, estão abertas a qualquer manifestação da subjetividade humana e de forma gregária. Mas a proposta detalhada da OAB-CNBB é infraconstitucional. Amanhã eles virão com mais de 700 mil assinaturas, haverá uma caminhada aqui na esplanada e o convite a todos os parlamentares, sem exceção, é para recepcionar essa representação ao meio-dia ali na chapelaria e depois eles entregarão aos líderes e parlamentares interessados essa proposta, que vai continuar sendo debatida, dependendo do que decidirmos aqui semana que vem. Solicitei na reunião de líderes hoje que o presidente os receba, ele disse que a agenda está muito alentada, muito difícil, mas vai considerar essa possibilidade. Agora são 5 horas e 46 minutos, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, neste momento...